Yeah! 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 Acho que já sei, acho que agora vai Só falo o que não quero dizer Mas sei o que devo fazer Não vou me preocupar Tente o a hora passar Não quero compromisso Eu tenho isso pra mostrar Só sei o que não vou prometer Só sei o que devo fazer Não vou me preocupar Tente o a hora passar Está tudo bem Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Não me leve a mal Está tudo aí Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Por favor, não me leve a mal Mal, mal Yeah! 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 Os dados já joguei E os nipes servem pra mostrar Poetas que insisto em perder Também o que devo fazer Não vou me preocupar Tente o a hora passar Tente o a hora passar Não quero compromisso Eu tenho isso pra mostrar Só sei o que não vou prometer Mas sei o que devo fazer Não vou me preocupar Tente o a hora passar Está tudo bem Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Não me leve a mal Está tudo aí Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Por favor, não me leve a mal Por favor, não me leve a mal Está tudo aí Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Não me leve a mal Está tudo aí Tudo está normal Ponho as cartas na mesa Por favor, não me leve a mal Mal, mal Yeah! Yeah! Yeah!